E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira, mais uma vez com você. Terça-feira eu falei uma coisa, na quarta-feira começou realmente a acontecer. Como eu sempre disse, o Melly é uma caixinha de surpresa. Fica comigo pra gente falar um pouquinho sobre a mudança do título. Bom, antes da gente falar da mudança de título, aqui eu não vou falar se concordo ou não concordo, porque de antemão eu não concordo, mas concordo em partes com a justificativa que foi dada, mas não concordo de maneira geral, porque eu acredito que trava um pouquinho a evolução. Mas não adianta a gente ficar debatendo disso, como sempre eu falo, quando nós temos uma regra alterada, nós temos uma novidade, a gente tem que jogar com essa regra, tá certo? Antes da gente falar disso, se inscreve no canal se você não tá inscrito, deixa o seu like aqui. E agora, o que aconteceu? O Melly, como eu falei na terça, eu tava no aeroporto indo pra uma mentoria, então aí acabei falando na segunda, eu gravei, na verdade, do aeroporto pra vocês, mas o Mercado Livre tinha anunciado que a gente não poderia mais alterar os títulos do nosso anúncio que tivessem muitas vendas. E aí subentenda-se muitas vendas por 20 vendas, tá certo? Então não poderemos mais alterar os títulos do anúncio acima de 20 vendas. Este é o aviso que aparece aqui, Betinho, põe o aviso aí. Esse aviso aparece quando você tenta alterar o título de um anúncio com mais do que 20 vendas, ok? No meu ver, isso é ruim e prejudica porque a gente não consegue evoluir, mas ao mesmo tempo algumas pessoas estavam usando pra fraudar, pra alterar muitos anúncios, pra ganhar relevância com produtos que não era aquele produto, depois fazendo uma alteração, usando pra outros fins que não eram os fins que o Melly sempre deixou claro pra usar. Não vem ao caso e nem vamos jogar isso ou não, mas o que vai acontecer agora, tá certo? Se você tem produtos, se você tem uma necessidade de ficar alterando os títulos, eu falei isso no Close Friends lá no Instagram, o que eu acho que a gente tem que fazer, tá? Se você sempre precisa alterar porque troca muita coleção, uma das formas é não destaca a marca no título, por exemplo, e deixa pra destacar na sua ficha técnica, porque o Mercado Livre já tem puxado a marca da ficha técnica pra trazer relevância, e aí você faz um título um pouco mais genérico do seu produto. Então camiseta, você vai poder usar camisetas, ah, vou citar que ela é azul ali, então você vai ter que ter sempre camisetas azuis sendo usadas, você vai poder continuar trocando as outras informações do produto, tá certo? Um outro ponto, né? Se você tem coleções que trocam muito, você pode começar a trabalhar mais com anúncios que tenham mais do que um produto sendo vendido, então você tem vários produtos, conforme vai acabando o estoque ou troca a coleção, você vai trocando aquele montante de produtos, mas você não precisa alterar o título também, certo? Pra poder trabalhar, é uma saída também pra você poder atuar com os títulos. E agora, mais do que nunca, fazer título mal feito é ruim, a gente tem que se preocupar em realmente fazer títulos bem feitos, certo? Então eu preciso ter títulos que sejam feitos com qualidade, porque se esse meu anúncio performar, eu não vou conseguir alterar mais o título do anúncio. Ok? Isso é eterno? Não sei, o Melly gosta de testar rápido, e se eles não gostam, depois eles tiram, mas, por enquanto, esta é a regra do jogo. Testamos, do celular ainda estava dando pra alterar os títulos pelo app do celular, certo? Isso aí provavelmente vai deixar de funcionar, e aí a gente não sabe se é realmente um teste A, B ou não, mas, aparentemente, você pelo celular tá conseguindo alterar. Se você tem a necessidade de alterar algum título, ainda consegue alterar pelo celular, mas provavelmente isto vai cair também quando eles fizerem a mudança final de todo esse processo. Tá certo? Então, mudamos o título, Mercado Livre mudou a regra de título, não conseguiremos mais alterar os títulos. Como é que você tá lidando com isso? Coloca aqui embaixo pra mim, e um recado pra você, tá certo? No dia 27 de agosto, terça-feira, às 8 horas da noite, eu vou estar ao vivo, o link do webinário vai estar aqui embaixo pra você, pra gente falar sobre vários pontos que eu identifiquei dentro das empresas que eu tenho mentorado no último ano. Beleza? Então, espero você dia 27 de agosto. E um outro aviso, terça-feira eu vou falar sobre a Buybox. Então, fica ligado, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ainda tá muito nebuloso, mas a gente vai trazer as informações que a gente já tem. Um grande abraço e até mais!